Hello pessoas, bem vindos ao canal. Eu sou Vagner da Rocha, se você é novo por aqui, nesse canal eu posso pedir receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e da minha vida aqui nos Estados Unidos. E eu estou aqui no atacado porque chegou a época do ano de eu fazer a minha compra grande. Eu já tenho aqui os papelzinhos que eu recebi com o retorno do meu cartão de crédito e também aqui do atacado. Peraí que eu vou te mostrar como é. Olha aqui, todo ano eu ganho dois retornos. Esse aqui é do cartão de crédito que eu uso aqui no atacado. Então esse ano eu ganhei 310 dólares. Então esse aqui é 83 dólares que eu ganho daqui do atacado. Então o atacado me dá uma porcentagem de volta e o cartão de crédito que eu uso no atacado também me dá uma porcentagem de volta. Então aqui eu tenho 310 mais 83,72. E quando eu recebo esse dinheiro de volta, normalmente no início do ano, esse foi o dinheiro que recebi para o ano passado, aí é quando eu faço a minha compra de estocar mais ou menos para o ano todo. Tem coisas que eu só compro uma vez por ano. E quando eu for colocando no meu carrinho eu vou te falar o que é. Mas hoje eu vou tentar gastar esse dinheiro todo, a maioria aqui, para estocar para o meu ano. Eu estou vindo lá do Walmart, já está tarde, hoje eu vim muito tarde para cá. Então eu vim lá do Walmart que eu fiz um vídeo separado. Não sei quem vai sair primeiro. Se o Walmart já saiu, vai lá dar uma olhada se você não viu. Se não, aguenta a mão aí que já está vindo. Eu estou fazendo assim uma compra maior para estocar por causa assim, dessas inseguranças, por causa dessas coisas acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Como falei no vídeo do Walmart, não estamos preocupados ainda com esses conflitos. Mas eu estou me preparando para o caso de a gente precisar ficar preocupada. Então eu vou estocar as coisas em casa para se eu não precisar sair. E de qualquer jeito você sabe, eu sempre estou ok, de qualquer maneira, com conflito ou sem conflito. Eu gosto de ter essas coisas em casa porque aí eu não preciso ficar indo na loja todos os dias. Se eu precisar de uma coisa eu não tenho que correr. Eu moro um pouco mais longe das lojas grandes, então eu não gosto de ficar saindo toda hora. E vai ficando aí até o final para ver o que eu vou comprar. E se você já estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever se não for inscrito ainda. E vamos lá para as compras. Aqui eu já comecei, aqui nessa área que eu estou mesmo. Isso aqui é sabão de mão. Eu vou comprar só esses, mas talvez eu precise de mais um pacote desse de dois para um ano inteiro. Isso aqui é sabão de mão. Todo sabão que a gente usa em casa não tem cheiro. Então eu compro assim, esse sem cheiro mesmo. Ok, ó, eu vou precisar de comprar ômega 3, que o meu já está acabando. Esse aqui está R$ 20,99 por 230 cápsulas. É o que a gente usa lá em casa. Então eu vou comprar um vídeo. Olha para você ver. Eu acho que essa vai ser a nossa próxima aquisição para se divertir em casa, ó. R$ 399,99. R$ 400,00. Dá para jogar videogame visual. Estou querendo. Aqui eu já peguei a castanha de caju. E esse negócio aqui é para pendurar coisas na parede, sabe? Então eu preciso de um desse também. Agora que a gente trocou o piso, eu estou doida querendo um desse, ó. Esse negócio que limpa o chão. Os preços estão melhorando. Já está R$ 299,99. Antigamente era assim uns R$ 500,00. Então está melhorando. Ah, mas olha aqui o mais caro. Está vendo? Está R$ 699,00. Ah, esse aqui porque ele volta. Está vendo? Ele volta para esse negocinho aqui. E joga o lixo na latinha de lixo aqui. Tem uma base para ele voltar. Então, mas R$ 700,00 por um desse é muito caro. Hoje eu nem vou poder olhar muita coisa. Porque normalmente eu chego aqui mais cedo. Mas hoje eu cheguei aqui quase 7 horas da noite. Já está escurecendo. Então não vou poder olhar muita coisa. Eu vou ter que correr, correr, correr. Olha o meu sonho de consumo aqui de volta, ó. Ai, menina, que lindo. Enorme. Imagine colocar assim, ó. Umas cortinas aqui ao redor dele todo. Está R$ 1.899,00. Quem sabe um dia. Olha o tanque. É até bonzinho. Eu sempre falo que o meu sonho é ter um tanque. Eu não resisto a olhar ao redor. Mesmo que eu esteja com pressa. Olha os flamigos. Que lindos. Vou colocar no quintal. Olha, maravilhoso. Acho que eu vou ter que levar um pacote desse de terra. Para eu já começar a plantar algumas coisas. Ele está R$ 9,99. Acho que eu vou levar um. Eu teria que levar esse aqui também, ó. Porque é para colocar naqueles canteiros do chão. Olha, com a primavera. Olha as flores. Ai, eu estou querendo comprar dálias. Olha que lindas essas aqui. Ai, que maravilhosa. Ai, eu acho que eu vou comprar uma dessa. Resisto. Olha, cada pacote desse está R$ 12,99. Ai, olha essas peões aqui, ó. Olha, eu acho que eu vou pegar essas dálias aqui. Esse é o meu presente. Meu presente para mim mesma. Filha está num preço bem bom. Normalmente R$ 16,99. Mas eles estão tirando R$ 3,00 no desconto. Então, está R$ 13,99. Eu estava precisando dessas pequenininhas aqui. Ai, eu peguei um pacote dessa também. Aqui, o pacote está indo. Ai, eu peguei as dálias. Olha que lindas. Vou plantar. E peguei as pilhas também. Olha aqui o spray de antimacróbio. Normalmente R$ 13,99. Está por R$ 10,99. Então, eu vou pegar uma aqui. É o Lysol. Olha aqui, eu vou pegar um negócio enorme. Olha, oxe. Oxe, vai cair. Aqui. O que é aqui? Um negócio de limpeza da Lysol. E ele está baratinho. R$ 8,99. E esse negócio é enorme. Eu tenho em casa. Esse aqui eu já comecei a usar. Mas eu vou manter esse em casa para limpeza. Vou pegar um desse aqui, ó. De daqueles lencinhos. R$ 14,99. Mas vem 425 lencinhos nesse pacote. O pacote tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco latinhas. Parece até que é sina. Toda vez que eu venho para poder comprar as coisas que eu preciso. As coisas que eu quero. O que acontece? Não tem, né? Eles não têm o sabão. O sabãozinho de lavar vasilha. Colocar na lava louça. Não tem a marca que eu uso. Olha para você ver, ó. R$ 9,99. Esse aqui é da marca daqui do Costco. Tá vendo? A Corpland. É a marca daqui do atacado. Eu acho que eu vou levar um desse para experimentar. Porque se eu gostar, tá vendo? É mais barato. E a marca deles normalmente é muito boa. Com essa vasilhinha aqui. A que eu já tenho lá em casa. Eu acho que dá para me aguentar pelo menos de seis meses. Quem sabe até um ano. Mas eu vou esperar para ver se o outro chega. E vou experimentar esse aqui logo. Para ver se eu gosto. Porque se eu gostar, é metade do preço. Eu acho que eu vou comprar um negócio desse aqui, ó. Aqueles rolinhos para tirar pelo das roupas. Essas coisas. Pode ser 5 por R$ 11,99. Eu fico comprando aqueles baratinhos. Só para passar raiva. Que você passa, passa, passa e não tira nada. Então, eu vou comprar um pacote desse aqui para ver. Eu fico assim no lugar de revolta. Estou revoltada. Porque eu chego aqui para comprar minhas coisas. E eles não têm. De vez em quando aqui o atacado. Eles param de vender as coisas que eu uso muito. Nossa, eu fico desesperada. Quando eu me acostumo com a marca. Eu me acostumo a usar uma coisa. E eles não têm. Ai, eu fico numa revolta danada. Eles não têm o meu sabão de lavar vasilha. Sabe o sabão que você põe assim na pia para lavar vasilha? Não tem. É a marca daqui do casco. Eles têm outras. Mas eu vou esperar também porque eu tenho mais um vidro grande lá em casa. Por isso é que eu estoco. Está vendo? Se não tem, eu posso esperar. Aqui, eu também acho que eu vou esperar na ziploc. Porque está 15h29. Eu acho que depois do dia 9, elas vão ter promoção. Então, eu vou esperar aqui, ó. A grande está por 15h89. E vem com 150. 150 negócios, né? Eu vou esperar. E ver se eu acho promoção antes de eu comprar. Isso aqui vai ter que esperar. Peguei um pacote de papel higiênico. Para poder completar. A minha... Para poder completar o que eu tenho em casa. Eu já usei, né? Mas eu tenho que manter a minha coleção. Olha, eu acho que eu vou ter que me dar mais um presente. Eu falei que esse mês, quando eu li esse aqui, eu me daria um negocinho de água de coco. Olha, essa água de coco, ela não é... Ela não é para o concentrado. Ela é água de coco de verdade. Tem um pouquinho de açúcar adicionado. Mas tudo bem. É bem pouquinho. Está 11h49. Eu acho que eu vou me dar uma caixinha de presente também. As minhas flores e a água de coco. Aí eu vou plantar as minhas flores. Aí eu vou sentar na frente das minhas flores. Olhar para a beleza e beber água de coco. Agora nós estamos indo para a sessão de comida. Ai, ai, ai. Vou pegar meu leite. Meu cream cheese. Estocar. A área aqui de pão. Pão, biscoitos. E coisas doces. Eu nem olho. Muitos cookies. Olha esses cookies aqui, ó. Que maravilhosos. Enormes. Ai, olha o tamanho desses cupcakes. Nossa senhora. Olha aqui. Olha a quantidade de chocolate em cima desses negócios. Olha a costelinha de coco. A minha mãe está para vir. E quando ela vier, eu vou comprar esse negócio aqui de costelinha de coco. Para a gente fritar e comer. Acho que hoje eu não vou comprar carne e nem vou comprar frango. Então eu vou comprar uma bandeja dessa de tilápia. Está vendo? Só os filézinhos. Quanto? Três frango. Um quilo e meio. Quase dois por vinte e quarenta e oito. Eu acho que eu vou levar um saco de chicken tenders. Que a gente acaba comendo, né? Só. Só por precaução. Três. Dezoito e setenta e nove. Ai, como eu estou feliz. Olha para você ver. Todo mundo está feliz. Estou feliz. Olha o meu tortelinhozinho que não tinha há quase dois meses. Tem agora. Isso aqui me salva. Isso aqui me salva. Eu vou levar só um. Porque agora que eles têm, ele vai entrar na promoção. Então eu espero chegar. Normalmente ele vai assim para uns seis dólares. E eu compro um tanto. Olha, ele está nove e noventa e nove. Ai, que felicidade. Eu já estava ficando triste que eles não iam ter. Que eles não tinham, né? Tem dois meses que eles não têm ele. Eu pensei que eles iam parar de vender. Ai, eu peguei aqui manteiga. Peguei ovo. Peguei brócolis. Peguei dois papéis de brócolis. Porque é o que a gente mais come em casa, é brócolis. E eu também peguei aqui. Estou levando um presentinho para as meninas. Eu normalmente não compro iogurte. Mas as minhas meninas... Eu sempre faço, né? Mas as minhas meninas, quando elas têm amigos, eles estão sempre comendo essas coisas compradas prontas, sabe? E acho que elas ficam olhando assim, tipo... Ai, eu também quero isso. Ai, como eu não tenho iogurte pronto em casa, eu vou levar esse presentinho para elas. Porque eu acho que elas ficam assim, ó. Olhando as pessoas comerem as coisas que vêm da loja. E eu sempre faço tudo em casa, né? Eu faço meu próprio iogurte. Então, eu vou dar o prazer delas comerem alguma coisa da loja. O carro só está crescendo. Eu peguei morango. Eu peguei nove galões de leite dessa vez. Que eu tenho que fazer iogurte. Então, eu não tenho mais nada no freezer. Olha, o carro só está crescendo. Eita! Hoje foi o dia de eles não têm. Não têm o mel que eu sou acostumada a comprar também. Aleluia! Que eu tenho pelo menos... Pelo menos, assim, uns oito meses guardado lá em casa. Então, eu vou ter que esperar também. Hoje foi o dia, né? Faz tempo que eu não venho aqui e falta tanta coisa. Eu estou te falando que essa história de começar a guardar comida não é ruim, não. Faz tempo que eu não vejo tanta coisa, assim, desaparecendo das prateleiras. Mas a bandida da Nutella, todo mundo tem, né? Ó, ela me olhando aí, ó. Tchau, amiga. Aqui, ó, a pasta de amendoim. Eu vou pegar só uma, porque foi o que eu abri essa semana passada. Eu tenho o estoque de um ano. Agora, eu só preciso manter. Toda vez que eu pego uma, eu reponho uma. Dia 28 de dezembro. Acho que eu vou levar dois. A gente come bastante, assim, castanhas. Então, até o final de dezembro, a gente comeu esses dois, eu acho. Eu acho que eu não tenho mais pecã também, não. Então, eu tenho um estoque também. Deixa eu ver a validade desse aqui. Também acho que eu vou pegar duas, porque eu não tenho mais nada em casa. E meu marido vive nas castanhas. Peguei aqui, como é que fala isso que passa? Eu tenho umas caixas lá em casa, mas eu não lembro quantas. Essa aqui vence em 2023. Então, eu vou levar só uma. Se precisar, eu pego outra. A gente não tá comendo tantos. Eu preciso repor uma caixa de aveia. Olha pra você ver, baratinho. R$8,79 por uma caixa. Eu acho que tem bem uns 5 quilos de aveia, assim, integral. Aquela inteira, dá boa. E vence em 2023. Um ano e meio, mais ou menos. Eu acho que dá tempo pra gente chegar nela. Olha aqui, ó. Eles vendem o negócio aqui. Você já pronta a massa. Igual, bem parecido com aquela que... Bem parecido com aquela receita que eu ensinei aqui no canal. O vídeo tá aí pra você ver, ó. Você pode comprar aqui na loja com um monte de conservante. Ou só fazer em casa, natural. Mais um não tem. A minha mantra nessa compra é não tem. Não tem o molho de espaguete que eu compro. Não tem. Mas também eu acho que vou ter que ir embora, né? Porque eu não vou tentar carregar. Eu vou ter que voltar pra fazer mais uma compra, talvez. Porque, olha pra você ver, o carro tá muito cheio. Eu não vou conseguir empurrar. Agora eu já tô aqui no caminho pra aí poder pagar. Eu não posso colocar mais nada no carro. Eu vou ter que voltar ainda, assim... Daqui umas duas semanas eu dou uma voltinha aqui de novo pra pegar mais algumas coisas. Espero que você esteja gostando do vídeo. Se estiver gostando, não esqueça de dar um like. E eu vou ali pagar. Aí, provavelmente, quando eu chegar em casa amanhã, eu te falo por quanto ficou. Porque eu estou correndo e já está de noite. Olha pra você ver, o carro tá super lotado. Eu tive que colocar a terra ali, quase sentada na cadeirinha das meninas. Agora eu tô pronta pra ir pra casa. Quase oito e meia da noite. Olha aqui o meu recibo, né? Então, deixa eu ir aqui logo nos totais. Olha, o valor total foi R$ 554,62. Aí, depois dos descontos de R$ 310,00. E aqui embaixo de R$ 83,72. Eu acabei pagando R$ 44,00 da minha compra, mais R$ 16,58 de taxa. Então, ficou um total de R$ 60,78. Foi o valor dessas compras todas. Praticamente de graça, porque eu usei os descontos, né? Que o cartão me deu de volta pra comprar essa comida toda, estocar. Volte sempre! Bye!